Olá a todos, eu sou Gustavo Rocha, professor de Infectologia da Universidade Federal de São João Del Rey, em Divinópolis. Olá, uma pequena aula de abordagem inicial da atenção primária, na atenção primária da infecção pelo HIV AIDS. Um foco, discutir como que esse mecanismo de imunossupressão nesses pacientes e o que eles apresentam de doença oportunista em decorrência dessa imunossupressão. A infecção pelo HIV AIDS é uma infecção, causa uma interação muito complexa desse vírus com o sistema imunológico. Há muitas coisas ainda não muito bem explicadas pela ciência. Mas de fato, esse vírus, o vírus do HIV, ele necessita de multiplicar, ele precisa de células que tenham o receptor CD4, especialmente os linfócitos T CD4, os linfócitos T auxiliares. Ele penetra nessa célula para poder multiplicar, mas não é só linfócitos que tenham esse receptor, macrófilos, algumas células da glia têm CD4 também. E à medida que a infecção vai progredindo, com o passar dos anos, ela vai causando uma imunossupressão progressiva, que vai matando essas células que têm os linfócitos T CD4, a imunidade vai caindo e a imunossupressão podendo levar, então, à ocorrência dessas doenças oportunistas. Nós vamos ver alguns exemplos. Para a gente ter uma ideia do ponto de vista epidemiológico geral, né, então, esse é o relatório desse ano da Uneids, uma estimativa de 38 milhões infectados, de pessoas infectadas com HIV em 2019, sendo que 25,4% têm acesso ao tratamento, novas infecções de 2019, 1 milhão e 700 mil novas infecções no mundo, com 690 mil óbitos relacionados à AIDS, né, decorrentes da AIDS no ano de 2019. Ora, interessante esses dois números aqui finais, né, desde o início da pandemia, da epidemia de HIV, podemos até falar pandemia, né, que é, no início da década de 80, 75,7 milhões de pessoas infectaram com HIV, 32,7 milhões de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS, decorrentes da AIDS, né, É uma coisa impressionante, né, essa epidemia de AIDS, né, e tão duradoura, o vírus é bem adaptado ao organismo humano, mas ele causa uma pressão grave, né, levando à ordem. Mais alguns dados, né, Dessas novas infecções, 1 milhão e 700 mil em 2019, 62, 62% das novas infecções em adultos ocorrem em populações chaves e seus parceiros sexuais, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo e usuários de drogas ilícitas, principalmente. Esses três grupos, são três populações chaves. Os adolescentes, as mulheres, adolescentes e jovens, são responsáveis por um em cada quatro novas infecções na África, né, isso é um dado que chama muita atenção, a ocorrência ainda, a incidência ainda alta de infecções em mulheres jovens na África. E a questão da discriminação que ainda está presente, né, Em 25 países, mais de 50% dos adultos infectados têm discriminação, sofrem discriminação. Interessante que, ao longo do tempo, com acesso ao tratamento mais eficaz, ampliação do acesso ao número de óbitos caiu, caiu, né, então ele teve um pico aí na década, nos meados da década de 2000, lembrando que o tratamento altamente eficaz, ele começou, né, ele foi lançado, descoberto, né, foi lançado em 96, né, então no ano 2000 teve um pico de óbitos e teve uma queda nos últimos anos, né, chegando aí em 2019 a 690 mil óbitos no ano de 2019. Bom, de vista de virologia e multiplicação do vírus, né, então só um esquema, o vírus livre, ele vai aderir à célula que tem o receptor CD4, né, ele vai entrar dentro dessa célula, o material genético, o RNA viral, através de uma enzima, né, transcriptase reversa, sintetiza um DNA viral, esse DNA viral, ele é incorporado, integrado ao DNA humano, por meio de uma enzima, integrase, e aí esse DNA viral sintetiza novamente, né, o RNA viral, que vai sintetizar as proteínas, as macromoréctas, a transcrição, né, do RNA viral. E essas proteínas vão formar as partículas virais, que vão eclodir, né, lá fora, depois que eclodir o vírus, ele sofre um processo de maturação, levando ao novo vírus que vai infectar a nova célula. Então, esse processo de multiplicação viral, dentro do CD4, do linfócito TCD4, né, então esse é o mecanismo que os antirretrovirais vão atuar inibindo determinadas etapas desse processo de multiplicação antiviral, e hoje a gente usa pelo menos três antivirais no esquema, que vão atuar bloqueando etapas aí distintas dessa multiplicação viral. O HIV, então, é história natural, após a transmissão por relação sexual, essa pessoa pode desenvolver um quadro agudo, uma síndrome retroviral aguda, né, como parece uma mononucleose, febre, às vezes com exantema, às vezes adenomegalia, às vezes participando de megalia, isso vai ter uma recuperação espontânea, esse paciente, então, ele vai ficar, ele vai entrar num período de infecção crônica assintomática, com exame positivo, anti-HIV, mas ele fica sem sintomas. Para chamar a atenção, que essa síndrome retroviral aguda nem sempre aparece, às vezes ela é muito discreta, então, muitas vezes a gente não consegue fazer diagnóstico aqui, né, esse paciente está com alta carga viral nesse momento. Depois de algum tempo, ambos aí de infecção crônica, ele pode desenvolver doença, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, né, e essa progressão, então, do quadro inicial, infecção, doença, depende muito da velocidade de queda do CD4, a queda da imunidade, que leva à doença em si, né, e da carga viral, porque a carga viral, ela vai, se a carga viral for muito alta, a velocidade de queda do CD4 vai ser mais alta também, então, essencialmente, é da velocidade de queda do CD4. Um esquema aqui, esse estudo muito citado lá, da DASH-90, logo após a infecção primária, né, o indivíduo, ele tem, o vírus multiplica muito, então, ele fica com uma alta carga viral, tem uma queda inicial de CD4, até recupera um pouco depois, e o CD4 vai caindo devagar, à medida que os anos vão passando, os vírus, né, multiplicando ali no organismo, atacando a célula CD4, quando esse CD4 fica muito baixo, o indivíduo adoece, baixo quanto? Abaixo de 200 células, e aí vem, abaixo de 200 linfócitos TCD4, é considerado imunosupressão grave nesse paciente. Aí o paciente começa a ter os sintomas constitucionais e as doenças oportunistas, né, que nós vamos ver. Então, para, desde a infecção até desenvolver AIDS, esse estudo mostrou que demora, em média, 10 anos, 10, 11 anos, o óbito, né, então, não é uma coisa imediata, demora um tempo, isso é óbvio que é muito variável, tem paciente que é 5 anos, tem paciente que é 20 anos, né, sem tratamento, mas hoje a gente não espera também esse paciente cair a imunidade, todo mundo tem indicação de tratamento, eu vou comentar no final. E aí, esse paciente imunossuprimido grave, ele pode ter várias doenças oportunistas, né, ele tem uma deficiência da imunidade celular grave, né, Então, candidíase oral, muito comum da gente ver, às vezes esofagiando, tuberculose pulmonar, extrapulmonar, outras microbacteriosas, apneumocistose, causando uma pneumonia atípica grave, neurotoxoplasmose, neurocriptococose, que aí é fungo, citomegalovírus disseminado, leishmaniose, toplasmose disseminada, doenças neoplásicas, o sarcoma de cápios, tem associação com herpes-vírus tipo 8, linfoma non-rógico, câncer cervical invasivo, uma associação com HPV, mas levando a doença mais invasiva, câncer anal, a mesma coisa, e reativação da doença de chagas. E tem mais, a lista é grande, eu coloquei algumas aqui, as principais aqui, disparadas, em termos de gravidade, que a gente vê mais frequente, pneumocistose, neurotoxoplasmose, no Brasil, muita tuberculose no HIV, candidíase, não é doença grave, mas muito comum também. Então, alguns exemplos, isso aí é uma úlcera oral idiopática, afta, aftas que estão comuns também, esse paciente está com candidíase oral, e aqui uma candidíase oral mais extensa, é importante examinar que é um sinal já de imunosupressão já estabelecida, às vezes o paciente está até bem, mas com candidíase oral é um sinal de que ele está com imunosupressão já expressiva. A queilite angular também pode ser ocasionada pela própria candidíase oral associada à desnutrição, e aqui uma lesão de herpes labial, que pode ser herpes tipo 1 ou tipo 2, mas é uma lesão que às vezes ela tem uma evolução diferente do imunocompetente, às vezes ele fica com uma úlcera crônica, que demora a cicatrizar, e vai ver herpes vírus, a gente trata às vezes com doses até mais altas. herpes zóster, outra etidade comum, que não é grave, mas às vezes dói bastante, e denota imunosupressão. E aqui eu estou mostrando um molusco contagioso, que é uma infecção simples de molusco, mas que às vezes também tem várias lesões, que podem significar imunosupressão também. sarcoma de capos e aqui lesões arrocheadas, violáceas, né, meio estranhas aqui no calcanhar, no entornozinho do paciente, ele tem sarcoma de capos cutânea, e uma outra coisa que está aqui nesse caso ilustrado, é a dermatite seborréica. A dermatite seborréia, a pele fica muito seca, fica muito irritável, é um sinal que pode ser associado à imunosupressão do HIV. É importante investigar o HIV em qualquer contexto. Uma tomografia aqui mostrando uma lesão até periférica, com uma cavitação, isso é uma tuberculose pulmonar. Aqui a mesma coisa, né, uma tuberculose aqui no loz superior direito, com focos de disseminação, e aqui ilustrando a possibilidade de ter tuberculose miliar, que é a disseminação hematogênica da bactéria, né, no paciente com HIV, com uma imunosupressão mais avançada, ele corre o risco de disseminar essa bactéria para outros ovos, no próprio pulmão e para outros ovos, para fazer tuberculose miliar. Aqui uma neurotoxoplasmosa, uma imagem de ressonância, uma lesão até grande, com efeito de massa, o edema perilesional, né, não até nem é a localização mais comum, geralmente são múltiplas, né, e aqui também uma lesão expansiva, irregular, densa, com edema, né, pele lesional, isso não é neurotóxico, no caso aqui é um infoma primário, seno e o acentral, mas também é diagnóstico diferencial de neurotoxoplasmose, associada à AIDS avançada. Bom, só uma pincelada de tratamento, essa foto é antiga, são remédios bem antigos, às vezes muitos aqui nem são usados mais, mas é a questão do coquetel, né, que tem um esquema múltiplo, né, e hoje facilitou muito. Então a AIDS, ela se tornou uma doença crônica, potencialmente controlável, para isso o paciente precisa tratar direito, a adesão fundamental. E aí a terapia combinada de alta potência, a TARV, o coquetel, a gente usa o coquetel até hoje, né, mas hoje os esquemas são mais simples, né, tem esquema combinado de um, dois, três comprimidos ao dia, com poucos efeitos colaterais, né, mas esse paciente precisa de monitoramento, ele pode ter alterações metabólicas, alterações renais, né, então tudo isso, existe todo um protocolo de acompanhamento, monitoramento desse paciente. Esse paciente precisa tratar direito, tratando direito, ele controla o vírus, ele recupera a imunidade, e aí ele não tem doença oportunista. E além disso, uma coisa que eu vou só comentar para a gente fechar, o tratamento adequado, quando eu controlo a carga viral do paciente, eu evito transmissão. A pessoa que tem tratamento regular e com o vírus controlado, ela não transmite o HIV para os outros contatos sexuais. Então esse foi o resultado desse estudo, o Parkinson II, e foi apresentado na Conferência de AIDS de 2018. O que esse estudo mostra, né? Esse estudo acompanhou 1.600, mais ou menos isso, casais, soro discordantes, casais de homem com homem, homem que faz sexo com homem, um tem HIV e o outro não. Então foram mais ou menos 77 mil relações sexuais desprotegidas, que foram avaliadas ao longo desse tempo, um ano ou um pouco mais que isso. Então o que foi visto? Nos pacientes que tinham carga viral indetectável, 77 mil relações sexuais desprotegidas, nenhuma transmissão do HIV. Na verdade, 15 pacientes ficaram positivos e quando fez sequenciamento genético desse vírus, foram vistos que ele era de outra fonte. Então foram com outro parceiro, e não com esse parceiro de estudo que estava em tratamento. Então, em qualquer tipo de prática sexual, sexo anal receptivo, insertivo. Então, esse estudo foi muito interessante, né? E também foi muito associado ao Partner 1, que também tinha heterossexual, e homem com homem, e homem com mulher, mostrou que o paciente que está em tratamento regular, ele não transmite HIV. É isso que esse estudo mostrou, e é isso que a gente fala hoje com os pacientes. Um tratamento, além de recuperar a imunidade do indivíduo, um benefício individual claro e muito importante, ele reduz a transmissão para os outros contatos. Então, nessa linha, por causa disso, também o tratamento hoje é recomendado para todas as pessoas que fazem, que têm um diagnóstico de HIV. Então, o tratamento como prevenção, que é essa sigla aqui do inglês, que a gente vê em vários artigos. Então, evitar que a pessoa doença, que não ela... Eu estou tratando para que ela não tenha uma imunossupressão no futuro, mas eu estou tratando para ela não transmitir esse vírus também. Ok, então, era isso que eu tinha para falar hoje. As referências, o Guia de Vigilância em Saúde, o Mandel, e tem o protocolo do HIV mesmo, de manejo da infecção pelo HIV em adultos. Tem para criança, tem para gestante, mas tem os capítulos iniciais que falam um pouquinho dessa coisa da história natural, da abordagem inicial, da vacinação. Acho que isso é extremamente importante para o estudo. Também como referência, o portal do Ministério da Saúde do Departamento de Controle de Condições Crônicas e Transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. E aí a página da AIDS, que não só a AIDS ali tem hepatites e DSTs e tal. E o portal do CDC também, muita informação interessante em HIV, que é interessante fazer essa pesquisa quando necessária, de interesse. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos e se cuidem. E até a próxima.